Está na hora de você fazer um excelente negócio e deixar a sua casa ainda mais linda, pagando pouco, não é mesmo Sérgio? Tudo bem contigo? Tudo bom. A de Casa Interiores está com uma promoção incrível, descontos de 20 até... 50% de desconto, hein? E o Sérgio preparou umas promoções incríveis essa semana que você vai ficar com água na boca. Vamos lá Sérgio, olha só, mesa quadrada com 8 cadeiras em laca, com vidro clear e base em Cia... Cinamomo. Bonito esse nome, gostei disso. O preço vai estar bom também, né Sérgio? De 5 a 120 por apenas... 3,996. Preço da de Casa. Olha só, uma mesa pequena também, na medida essa. Claro. Ela é um por um, né Sérgio? Um por um. Quatro cadeiras de 3,250 para quebrar a concorrência. 2,100. Olha, está precisando de um estofado lindo? Olha esse modelo retrátil e reclinável por apenas... 2,100 reais, gente. Poltronas, estou vendo aqui Sérgio, a maior variedade de poltronas lindas. A partir de quanto as poltronas? 370 reais. Estou vendo, gostei desse sofá também, Sérgio. Belo sofá. Preço de 4,240 para arrebentar, Sérgio. 3,392. Agora o melhor de tudo, você pode pagar tudo isso em até... 10 vezes, sem juros no seu cartão de crédito. Quer mais, olha só, na de casa, você vai encontrar tudo, como você está vendo aí, tudo para decorar a sua casa. Tapetes, quadros, iluminação, móveis planejados, papel de parede e muito mais. Só com os móveis de casa, interiores, você vai deixar aquela sua amiga, sabe, morrendo de inveja. Então não perca mais tempo, pois são peças limitadas. E aproveite também para trazer a sua amiga invejosa. É claro, você não vai ficar com esse peso na consciência. A de casa interiores fica onde, Sérgio? Em Jacareí, na Avenida Avarei, número 297, no Jardim Santa Maria. O telefone qual que é? É o 12-3351-3099. Horário de funcionamento para não perder nenhuma dessas promoções? De segunda a sexta, das 9h às 19h, sábados e domingos, das 9h às 15h. Então, gente, você que está precisando decorar a sua casa, venha para a De Casa Interiores. De Casa Interiores. Sérgio, é um prazer falar contigo. Estamos esperando você. Vem que é show.